Todo ano, mais de 400 mil veículos são roubados ou furtados no Brasil. Todos os dias, em Natal, pelo menos 20 carros e motos são levados por criminosos. Será que você está realmente protegido? Com a Comigo RN Rastreamento, seu veículo está sempre monitorado. Nossos serviços garantem 24 horas de segurança para a sua família. Nos últimos 5 anos, a Comigo recuperou todos os carros roubados ou furtados de seus clientes. Já são mais de 3 mil rastreadores instalados e praticamente 100% de satisfação. Nossos serviços de monitoramento são o melhor para quem quer ter mais segurança e economizar. O rastreador cabe no seu bolso e está cada vez mais popular entre as empresas que querem proteger suas frotas. Não espere o pior acontecer. A Comigo é a única empresa potiguar de rastreamento com ISO 9001, um padrão internacional que garante a qualidade dos nossos serviços. Fale com um dos nossos consultores e fique tranquilo.